Oi, gente! Tudo bem? Depois que descobri essa receita, nunca mais joguei pão fora. Ideal pra aproveitar aqueles pão que tá aí amanhecido, fica uma delícia, tudo de bom. Então, bora aqui pro vídeo. Eu tô aqui com cinco pães. Eu tô usando esses tipo cachorro-quente, gente, porque era o que eu tinha aqui. Mas você pode usar o pão de forma, o pão francês, qualquer um que você tiver aí e já tá aquele amanhecido que você não vai usar mais. Nós vamos cortar ele, assim, em fatias, como se a gente fosse fazer torradas. E na minha forma, eu untei com margarina e polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Você pode usar qualquer forma, redonda, retangular, a de vidro, qualquer uma que você tiver aí. Vamos colocar esses pães aqui. Vai dar duas camadas, tá bom? Ele vai ficar um doce aí bem grande. Espalha bem espalhadinho. Fica tudo de bom, gente, essa receitinha. Vamos reservar. Enquanto isso, a gente vai bater no liquidificador três ovos, meia xícara de açúcar, 500 ml de leite, uma garrafinha de leite de coco. E uma caixa ou lata de leite condensado. Gente, fica tudo de bom essa misturinha aqui. Nós vamos bater por um meio minuto, tá? Ó, ficou tudo bem batidinho. Vamos colocar aqui por cima das camadas de pão, né? Pode jogar tudo isso aqui. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Gente, mas fica bom. Nossa, fica bom demais isso aqui. Pronto. Agora, isso é opcional. Eu fiz uma misturinha aqui com umas duas colheres de açúcar e uma colherzinha de canela em pó. E vou jogar aqui por cima. É opcional, tá bom? Quem não gostar da canela, não precisa. Se a pessoa quiser polvilhar só o açúcar, pode também. Ou se não quiser jogar nada por cima, pode fazer assim que fica maravilhoso. Gente, o meu ele assou em 40 minutos, tá? O forno estava a 200 graus. Eu deixei ele esfriar, levei na geladeira por duas horas. Aí, você já pode servir que ele já vai estar bem geladinho. Fica super fácil pra cortar, pra sair da forma. Minha nossa, é uma tentação isso aqui, gente. É um pudim de pão de travessa, né? Fica muito gostoso, maravilhoso. É uma receitinha aí que quem é raiz, quem é das antigas já conhece. Mas que é ótimo pra gente aproveitar aqueles pães que estão aí, ficando duro. E que, ó, fica delicioso. Gente, façam aí, depois voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. Fica uma delícia, de verdade. Vou deixar os ingredientes certinho aqui no box de informações. Deixa um like no vídeo, compartilha. Quem ainda não foi inscrito, se inscreve aqui pra acompanhar todas as receitinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!